Estou vendo em seus olhos o que você tem pra me dizer Por isso não diga nada pra não aumentar o meu sofrer Não é preciso palavras quando seus olhos estão dizendo Que o nosso caso é passado e que para sempre estou desprezado E que não se importa se estou sofrendo Não tem alguém que não chora quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de ato passa um adeus vira mil pedais E com o tempo morre de dor Parece que estou me vendo sem rumo vagando pela vida Perdido completamente, bebendo todas pra te esquecer Por isso mesmo sofrendo, fico olhando nos olhos teus Descendo seus comentários, conheço, tenho vocabulário E sempre termina em ater Não tem alguém que não chora quando vai embora seu grande amor Qualquer coração de ato passa um adeus vira mil pedais E com o tempo morre de dor